Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-os Kaku Ancient Steel e é um jogo que acaba de ser no Steam um jogo Ind, um dia se produzido pela Bingobel mas é um jogo de ação na terceira pessoa um jogo muito colorido, um jogo de mundo aberto que acaba por ser assim, aqui um bocado, uma surpresa daqueles lançamentos de jogos que a gente não tem acompanhado como muitos outros, mas que vem por receber aqui uma chave para experimentar e vou-vos trazer aqui um primeiro Gameplay, um primeiro contact eu já experimentei o jogo, mas vou começar de início para vocês verem, e o jogo parece muito divertido deixa-me aqui confirmar com o comando e basicamente controlamos um rapaz da pedra lascada nos tempos primitivos eles até falam de uma forma que vocês não vão perceber nada tem assim um traço muito... parece filmes 3D, sei lá, aqui um toque da Pixar que vocês estão começando, reparem bem nos cenários quem é que é andar atrás de quem, não é? um rapaz atrás do porquinho ui vai estar apanhado só que agora vem o gigante, não é que estava atrás deles? tem aqui um vibe de Ice Age eu tenho aqui algumas questzinhas, penso eu, algumas missões eu joguei só ao mesmo início para perceber se o jogo corria bem ou não mas pronto, vamos aqui, passamos na gruta claro que eles falam em a voz das cavernas, né? dos primitivos uga buga uga buga ninguém respeita as velhades pelos vistos bom o jogo até tem bastante detalhe e aliás, ele até não me deixa correr mais com os settings médias ou melhor, recomenda-me os settings médias que o jogo não é propriamente chamaria mais um Double A valores de produção bastante apuradas até aqui um sistema de combozinhos revelar se quiserem experimentar vocês, tem uma demo disponível também no Steam portanto, isto é a versão final do jogo que eu estou a jogar ok estas plantinhas é tudo para apanhar e podemos apanhar facilmente ou atacando ou temos aqui um botão para apanhar, eu penso que é mais fácil do que estar a fazer o botão de correr por acaso está bem pensado, o botão de correr somos contra as coisas e carregamos o botão de correr ele também apanha se precisamos andar aqui constantemente a martelar nas plantas bem pensado, por acaso então, temos que nos curar os comandos respondem bem tem uma boa sensação de impacto os porques portanto, o Y faz um atordoa, os inimigos e depois temos o ataque rápido nos X cheira bem olha o velho está a cozinhar vai roubar a sopa será que o velho o velho comeu-lhe o porco ou está a cozinhar o porco ok 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 depois o velho partiu o pote pronto, agora temos que ir buscar um pote para o velho o velho partiu deixa-me ver aqui o personagem o velho partiu temos um sistema de armas isto é um mini RPG disfarçado de jogo de ação isto é só cosmético ou Rune Stone se para equipar ok já percebi que sim temos mapa não o que é isto não sei o que é isto temos um mini mapa sim mas não temos acesso a nenhum mapa ok ok não me deixo ir ali para cima por causa das abelhas vamos lá para baixo double jump caia-me o jogo está com boa pinta primeiro contacto me digam vocês nos comentários está ali qualquer coisa o que é que é ele? oi? não sabe nadar? o kaku não sabe nadar yo game over ainda por cima então vamos para o outro lado agora o que é isto? wake up a statue está a poder de me heal oh vai assim é estas abelhas sneak sneak é assim sneak parece um olho gigante aquele meio ok um tesouro mas está guardado snow beasts vamos embora muito fácil ok isso era melhor ok vamos equipar bom ele não muda de aspecto mas pelo menos mudou deu uma lima estatística de consumo de stamina a velocidade da personagem até é fixe ops que é isto? estamos aqui estamos aqui incidente de percurso aconestes ah é o os pecados do pote olha lá calma calma ah é o os pecados do pote e lá calma eu só não percebi que é que temos que fazer aqui na o que é que há aqui nestes como é que eu vejo qual é que está ali em cima se os da cam for repair materials que mudamos os objetos temos dois para cada lado ok e não acabamos de encontrar o resto de três final aqui é mais um bocado e ainda falta mais um caso está para aqui o outro ver as abelhas será que está ali em cima leite vão as abelhas está um pequeno ah está aqui e aí e aí Mas tenho que fazer aqui um sneak por trás Oi, 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 oi As avelhas não se pode mesmo Para como é que eu vou ali Caramba, com certeza que é que as abelhas estão aqui a Não Não dá, não dá, não dá Este senhor também diz que restaurar a energia Restaurar o pês Só pode estar ali em cima Me sente Vai, ele aqui já teve Ah, estava escondido no ninho Não pode ser Que sequadinha Pronto Ah, eu bem que passava pelo ninho E não estava a dar ainda me prompt E aí E aí E aí E aí E aí E aí tá-tas ensinar cozinhar é isso então fica a E aí Olá pode ser hospedadas É só fazer vários apanhei tanto não dá mais o nível um Não tenho abóboras, não tenho nada Tá feito, máximo Ah, agora é que ele me vai dar um slingshot Quer dizer, agora não preciso Pronto, tá bem Obrigado agora Assim era fácil, né Melhor porco Piglet Vais, vai com uma fisgada Atrás dele Ok Vamos parar Já foram Estão, ainda está cheio de abelhas Já se foi embora Agora já se foi embora Outra Fácil Um velho puzzle do E as abelhas vão atacar os porcos Claro Isso, obrigado Olha o que agora vem atrás de mim Vamos simbora É tudo material necessário Não gasto munições hoje Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? o cítio para cima então voltamos a ver vai lá examar o crafting a fazer munições diferentes então estas aqui o máximo eu tenho uma 3 nada só fire pellets ok e eu já posso ali embaixo de pede mudar as minhas que eu queira a passagem o que é que eu me meta o fogo é o único que podemos fazer portanto o certo o bem é que está no olho bom e aí e aí e aí e aí só tem mais este e aí 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 e aí